E o Maicon do Corinthians falou não ao Flamengo e surpreendeu a todos os comentaristas aqui do Seleção Esporte TV que ficaram indignados e falaram que dificilmente um jogador brasileiro ou sul-americano rejeitaria uma oferta do Flamengo. Mas também falaram os porquê e os contra. Vamos ao debate esportivo, chamar o Corinthians de time caloteiro que não paga jogadores. Antes deixe seu joinha, seu like para ajudar o canal a crescer. Os créditos deste vídeo ao Seleção Esporte TV da Globo. Olha, é muito difícil dizer não ao Flamengo. A história recente do futebol brasileiro mostra isso. E agora a gente fala da notícia do dia envolvendo negociações do futebol brasileiro. A janela fecha amanhã, mas ainda ficará aberta para clubes brasileiros contratarem atletas que tenham disputado o estadual. Até abril. Até abril. Até dia 16 de abril. O GE explica bem isso. Ontem o Flamengo fez uma cartada pelo Maicon que como a gente vai mostrar aqui, ficou. O Maicon decidiu ficar no Corinthians. Essa é a apuração do GE, a apuração da Joana de Assis, que faz um texto minucioso hoje no nosso portal, explicando por que, na apuração dela, o Flamengo chega a um acordo com o Shakhtar, mas o Maicon diz não. Ele está emprestado ao Corinthians. O Corinthians teria que ter pagado 500 mil euros. Não pagou. É um dos muitos calotes que o clube deu recentemente. E aí o Flamengo foi lá, chegou num acordo para pagar 6 milhões de euros. E o jogador diz que não. Prefere ficar no Corinthians. A Joana de Assis explicou hoje, na participação dela no redação, os motivos que levaram a este surpreendente fico do Maicon. Dá uma olhada. Ontem foi, até a gente explicou bastante aqui no redação, o que o staff do jogador me explicou. Que era muito importante para o Maicon se livrar do compromisso que ele tem com o time ucraniano, o Shakhtar. Que o Shakhtar tem conhecimento e leva numa boa. E é um time que tem uma boa relação com o Corinthians, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é até a permanência dele, o contrato dele com o time ucraniano, ele teve que renovar por mais um ano para poder renovar com o Corinthians mais uma vez. Então, isso é um detalhe importante. Porque quando ele sai da Ucrânia, da maneira como foi, no meio da guerra e tudo mais, ele é abraçado pelo Corinthians, um empréstimo que não teve custos, né? Naquele momento. E depois o Corinthians renova mais duas vezes, né? Para 2023 e agora para 2022. As duas, pelo mesmo valor, 500 mil euros. O Corinthians aí não pagou nenhuma delas, viu, Barreto? É bom explicar. Então, para o Corinthians renovar agora, nessa nova gestão, o Maicon teve que se comprometer a mais um ano de contrato com o Shakhtar. Então, isso é um ponto importante. Como era importante para o Maicon se livrar desse contrato, o Corinthians tentou a compra do Maicon em duas oportunidades. A primeira delas, no ano passado, oferecendo o Rony como parte do pagamento. E a segunda, agora, recente, utilizando o Biro. Ia ter uma parcela, né? É uma composição. Dinheiro mais oferecimento de jogadores. Então, essa do Biro é recente. Então, o Maicon entende que o Corinthians tentou e pretende continuar tentando adquirir o jogador em definitivo. Aparece a proposta do Flamengo para um jogador que quer se livrar desse contrato com o Shakhtar. Parecia bom demais para ser verdade realmente. E aí, ele teve uma reunião com o Corinthians e várias coisas pesaram nessa reunião, que durou bastante tempo. Depois, ele teve reunião com os familiares também, em que ele pesou alguns aspectos. A primeira coisa, a promessa que o Corinthians fez em acertar todos os atrasados que tem, não só com o Maicon, mas especificamente no caso dele, são 11 meses de direito de imagem. Ontem a gente falava em 8, que foi o número que foi confirmado para mim. E ontem, no final da noite, foi confirmado que esse número, na verdade, estava impreciso. É mais tempo. Então, o Corinthians deve ao Maicon 11 meses de direito de imagem. A segunda coisa é que ele acredita que no Corinthians ele é mais importante. O Corinthians precisa mais dele, então ele tem a chance de ter um ano melhor no Corinthians, onde ele é mais necessário. Também teve uma conversa importante com o Antônio Oliveira para entender a importância dele no time. E ele, apesar de um começo mais turbulento, como um todo no Corinthians, o Maicon está caminhando por uma temporada bacana. Já fez dois gols, já deu duas assistências, participou de 11 jogos no ano. Então, ele entendeu que, esportivamente, talvez trocar pelo Flamengo, que obviamente é um gigante, está em todas as competições possíveis e imagináveis esse ano mais uma vez, ele tivesse que nadar demais e aí ficasse um pouco esquecido. Porque olha o meio campo do Flamengo. Então, a gente falava da importância da presença dele no momento que o Flamengo vai perder jogadores durante a Copa América, mas ele entendeu que ali ele ia ter que nadar demais. E a terceira coisa é a parte pessoal mesmo. Está adaptada a São Paulo, a família está adaptada e a parte da família foi importante. Então, essa conversa que ele teve com o Corinthians foi fundamental, porque é o que a gente falou no começo da manhã. Em nenhum momento a gente afirmou que o Maicon estava fechado com o Flamengo. O que a gente afirmou foi, a proposta existiu, o Shakhtar sinalizou positivamente para que o Flamengo iria oferecer, em termos financeiros, obviamente, para adquirir 100% dos direitos do Maicon por quatro anos de contrato. O Shakhtar falou assim, olha, essa proposta aí eu aceito. Só que o jogador é importante nesse processo, ele tem que decidir se ele quer ir realmente. E aí, antes de que o Corinthians fosse oficialmente notificado, e aí vem o prazo das 48 horas, que é importante nesse caso, ele decidiu dar mais uma chance, acreditando nas promessas todas que ele ouviu, tanto esportivas que lhe foram apresentadas, quanto, que também não deixa de ser importante, essa parte financeira das dívidas que o Corinthians tem. Olha, é muito difícil dizer não ao Flamengo. A história recente do futebol brasileiro mostra isso. O Flamengo já tirou o Bruno Henrique dos Santos, tirou o Arrascaeta do Cruzeiro, tirou o Michael do Goiás, e aí na época havia uma disputa com o Corinthians, e o Michael optou por jogar no Flamengo. Tirou o Léo Pereira do Furacão, tirou o Santos, que era titular absoluto, do Furacão também. O Marinho era o rei da América, vestindo a camisa do Santos. Ele sai do Santos para ser reserva no Flamengo. Fabrício Bruno trocou o Bragantino pelo Flamengo. O Ala era titular absoluto do Galo, e foi escolha dele, Ala. Ele disse que queria jogar no Flamengo, aí o Galo negociou o Ala. Agora o Léo Ortiz. Posso falar dos técnicos também, como o Vitor Pereira. O Corinthians ofereceu um caminhão de dinheiro para o Vitor Pereira seguir no Corinthians. Ele não pensou duas vezes. Optou pelo clube que ele entendia teria maiores condições de disputar todos os títulos da temporada. Rogério Senna não titubeou. Ele soltava e mandava prender no Fortaleza. O Flamengo chamou, ele largou o Fortaleza, foi. Dorival Júnior. Dorival Júnior no Ceará, largou o time no meio da temporada, foi. No meio do aeroporto. Ele veio da viagem, parou no Rio de Janeiro. É muito difícil. É muito raro falar não para o Flamengo. Só tem um detalhe. A gente vai falar dessa questão que envolve o Flamengo, mas tem uma coisa que me chama a atenção, e eu imagino que incomode profundamente o torcedor corintiano. A gente não pode naturalizar essa situação financeira do Corinthians. Claro que não. Você não pode ser naturalizado, gente. Claro que não. A Joana, como sempre precisa nas informações, não, aí o Corinthians não pagou, aí renovou e o Corinthians não pagou. Isso não pode ser naturalizado. E só para não ficar no Corinthians? E não vou nem romantizar. Eu acredito. Eu acredito mesmo que tem algumas razões, como o fato de o Michael ser um titular no Corinthians. Embora o Corinthians seja um coadjuvante das competições que disputa. Mas é o Corinthians. Sempre vai ser o Corinthians. Mas tudo bem, ele é um titular no Corinthians. Vai jogar mais. Ok. Ele é formado no clube. Ele está em São Paulo. Mas essa informação de que o Corinthians deve 11 meses a ele, e que a permanência dele também é um facilitador para receber, porque senão se ele sai, ele vai ter que ir para a justiça para receber. E aí o clube sinaliza. Oh, não, fica aqui. Isso não pode ser romantizado. Você pode romantizar o amor dele pelo Corinthians, que acredito ser verdadeiro mesmo. Mas romantizar um clube e dever 11 meses para um atleta... Exato. É que nem a permanência dele no Corinthians garante que ele vai receber esses 11 meses. É porque eu até acho, cara. Se você sai, você tem que ir para a justiça, acionar a FIFA. Ele é formado no... No Corinthians ele é titular, no Flamengo teria que disputar a função. Para mim, esse que é o sério. Até porque é muito possível de que ele continue no Corinthians até o final, pelo menos da temporada, e que ainda assim não receba tudo que tem a receber. E vai ser titular. Mas eu vejo o caso dele muito parecido com o caso do Gustavo Scarpa, por exemplo. Eu acho que são casos muito semelhantes de dois jogadores, que onde, no caso do Scarpa, a chegada dele no Atlético e do Maicon no Corinthians, chegam para ser... São, de certa forma, parte das referências técnicas da equipe. E dois jogadores que se chegassem no Flamengo, no caso do Maicon agora, era um jogador que seria absolutamente para ser reserva. Mas o Scarpa vai jogar Libertadores, vai brigar por título, é candidato a título brasileiro da Libertadores. Não, o que eu digo é que eu acho um caso semelhante nesse sentido. Ele chega no Atlético brigando por título, mas com a certeza de que ele vai estar entre os protagonistas de tudo que o Atlético pode disputar. Porque o Maicon no Corinthians brigou para não cair ano passado, não vai jogar a próxima fase do Paulista. Esportivamente, o Corinthians é candidato a ser um mero condivante. Mas é um cara de 26 anos que vai ser titulado do time das maiores torcidas do futebol brasileiro. No Flamengo, ele ia jogar durante, sei lá, a Copa América. É, o Tite está olhando a temporada. Ele não só nem era de 4 anos, mas ele sabia que ia receber em dia por 4 anos. Exatamente. O Tite está olhando o momento também. Ele está sem o Gerson, o Meia, que tem o outro dele. Não, não, e olhando a temporada, né? E ter o Maicon como opção ali, nesse momento, talvez até o Maicon chegasse para jogar. Não, para jogar é difícil. Se ele conseguisse vaga no time titular, acho difícil. Sem o Gerson hoje, sem esse meia-canhoto. Dela Cruz, cara. O pulgar Dela Cruz e a Rascaeta. O Lino, para mim, a opção do Maicon... Ele está usando o Luiz Araújo. O Flamengo está contratando o Maicon porque ele é uma oportunidade, ele está contratando, mas tem uma carência no elenco. O Flamengo está contratando o Maicon porque o Tite já disse isso em várias entrevistas. Ele quer um elenco forte onde ele tenha dois jogadores por posição. E a versatilidade. Se você olhar a janela do Flamengo, ele mirou jogadores muito versáteis. Léo Ortiz, ele joga dos dois lados da sala. Exato. O Dela Cruz, ele joga em três, quatro posições no meio-campo. O Maicon joga em todas. O Maicon também, ele já fez as quatro posições do meio-campo no Corinthians. Isso é uma filosofia da comissão técnica. Agora, o que mais me chama a atenção é que, se de um lado você tem um clube onde a recusa tem praticamente zero, que é o Flamengo, por que nenhum jogador recusa jogar no Flamengo? Porque todos querem jogar no Flamengo. Pelas condições de trabalho que oferece, pelo nível de competição, você sabe que o Flamengo vai disputar todos os títulos da temporada. Você vai receber em dia. As condições de trabalho são as melhores possíveis. E é o Flamengo. Maior torcida do país, maior torcida do continente. Enfim, isso aí não se discute. Agora, do outro lado, você tem o time de maior torcida do principal estado economicamente do Brasil, que é São Paulo. E esse time, eu temo muito essa naturalização. Porque no futebol, de forma geral na vida, às vezes a gente comete esse erro de começar a naturalizar certas questões. Mas isso já faz muito tempo, né, professor? Então, o sujeito não recebe há 11 meses. E isso é tratado meio que, pô, que legal. Gente, o Curitão não paga ninguém. Não pagou o Argentino Junos pelo Fausto Vera. Não pagou o Shakhtar pelo Maicon. Deve pra Deus e o mundo. Mas isso é antigo. É inacreditável. Isso é antigo no futebol brasileiro. A gente tem cada vez mais... Sim, eu tô falando o clube. O clube. A diretoria que chegou agora, ela herdou um caos. Um caos absurdo, cara. Talvez seja esse o crédito que, nesse momento, o Maicon esteja dando. A essa atual diretoria... Até porque atribuir a atual diretoria, a situação financeira pela qual posso... A gente seria injusto. Claro. É absolutamente injusto. Claro. Essa diretoria que assumiu no início do ano, o que ela tá fazendo é apagar incêndio sem ela saber onde são os focos de incêndio. Agora, ela tem que ser cobrada sobre qual caminho ela vai seguir. Se ela vai seguir o caminho do Flamengo, que a partir de 13 decidiu encarar um caos financeiro muito semelhante e apertar o cinto, colocar a casa em ordem, pra quase uma década depois ser o gigante que é esportivo, os clubes não deixam de ser gigantes, mas o Flamengo era um gigante adormecido. Se ela quer seguir esse caminho, pra daqui a oito anos voltar a ser um clube irrelevante, ou se ela quer seguir o que vinha sendo feito nos últimos anos, ficar dando calote em todo mundo, ficar devendo a Deus o mundo e seguir como o Corinthians foi nos últimos tempos. Se a gente pegar os últimos dez anos, pelo menos do futebol brasileiro, a gente vai lembrar de vários casos de clubes que deviam a Deus o mundo e continuavam investindo no elenco. Tem um monte. Investindo um monte pra lá, né? Fingindo que pagava. Não, investindo, o que eu digo era contratando. Você imagina se os jogadores do Corinthians fazem o que o Matias Rojas resolveu fazer? Porque o Matias Rojas não tem ligação nenhuma com o clube. Ele veio aqui por causa de dinheiro. O dinheiro não chegou, ele foi embora. Agora, você imagina se o Cássio, o Fagner, os jogadores que lá estão, como o Maicon, sem receber direito de imagem há quase um ano, se eles resolvem ir embora e acionar o Corinthians na justiça. O Corinthians quebra. Porque o clube que é condenado nesse caso, e é batom na cueca, você não paga, você é condenado, você se vê obrigado a pagar a totalidade do salário até o fim do contrato. Então, o Corinthians vai ter que pagar o Matias Rojas, se condenado for, se não tiver um acordo, 40 milhões de reais. É que é o salário dele até o fim do contrato. Então, dar calote é caro. É caro dar calote. E aí a gente tá falando de um Corinthians que contratou Pedro Henrique, contratou Pedro Raul, contratou Garro, contratou Palácio, contratou... O Corinthians gastou nessa janela. Não é que o Corinthians economizou, não, pra poder acertar as contas. O Corinthians gastou. É uma equação complicada, porque se você também não tem um time forte, você não tem receita. Então, você tem que ter um meio termo entre ter uma equipe minimamente competitiva e pagar as suas dívidas. É que, assim, agora a gente tá tendo acesso às informações do ano passado, 11 meses sem pagar direitos. O Matias Rojas não recebeu nenhum mês na integralidade do salário dele, enquanto foi jogador do Corinthians. Nenhum mês... O cara vem aqui por dinheiro e nenhum dos meses que ele por aqui ficou pingou o salário corretamente na conta dele. E todo trabalhador tem direito a receber no final do mês, né? É o cara que tem uma poupancinha boa, ele não... Ah, mas mesmo assim, cara. Não, mas assim, o princípio básico é salário. Agora o Corinthians... O cara se planeja pra ter aquele salário, o salário não pinga, não pode. O grande desafio da atual direção do Corinthians, que, repito, não tem a responsabilidade por essa situação, por esse espólio herdado, primeiro é assim, o Corinthians não vai fazer aquele ajuste, adotar aquele modelo de ajuste que o Flamengo adotou. Por que não? Não, eu acho que não vai conseguir fazer. Mas não vai. Não, deveria. Deveria, mas não vai. Já tem um exemplo pra se mirar, inclusive. Se fosse eu, batia na porta da gestão do Flamengo. A gente queria aprender com vocês o que vocês fizeram, por favor, vocês poderiam ensinar um pouco pra gente. Eu não vejo, eu não vejo o Corinthians enveredar por esse caminho. Agora... Mas por que não, PC? Porque entra muito de orgulho. Se é o caminho mais bem sucedido da reconstrução de um clube... Digo mais, o Corinthians, na minha opinião, é o único clube no futebol brasileiro com condições de fazer o que o Flamengo fez no tempo que o Flamengo fez. Por exemplo... Porque é o único clube que tem condição de ter uma arrecadação próxima ao que o Flamengo arrecada. Por exemplo, recentemente, a diretoria do Flamengo foi pra Alemanha. Bateu na porta do bairro, olha, eu quero aprender aqui o modelo de negócio que vocês têm com a Allianz Arena, que eu penso em... Não, a direção do Flamengo... Qual o problema de você procurar clubes que já colocaram em prática, coisa que você deseja colocar em prática? Esse é o mundo ideal. Vamos pro mundo real, o mundo do futebol brasileiro. O mundo do futebol brasileiro, um clube, dirigente de um clube, não vai chegar e procurar dirigente de outro clube pra dizer, como é que vocês fizeram? Isso não existe. Eu não tô dizendo que é certo. Ou então lê. Vai lê, vai se informar sobre o que o Flamengo fez. Além... Eles sabem como é que faz. Além... Eles sabem como é que faz. Eles não querem fazer. Exatamente. Vocês ir lá no Flamengo, eles sabem como é que faz. Além disso, eu acho que a saída que se tem é o seguinte. Não cometa mais irresponsabilidades. Fecha a torneira. Entende? Porque você pode ter... Com o seu torcedor, ainda mais esse torcedor que é tão fiel, que não deixa baixar o número de 40 mil pessoas em qualquer jogo disputado no estádio do Corinthians. seja transparente com o seu torcedor. E não cometa nenhum tipo de irresponsabilidade. Não significa que com isso você não vá ao mercado. Significa que você vai... Quando for ao mercado, você vai saber como agir. Claro. Você vai... O problema é quando você não vai adotar o que o Flamengo fez. Se tem algum dirigente do Corinthians atual, atual, que pegou esse espólio, que não tem nada a ver com essa situação, mas que tem que administrar essa situação, vendo o programa e fala, pô, você fica tão louco. Mas eu não entendo a complexidade de vocês com isso. Porque assim, eu acho que é o beabá você pegar o telefone e ligar para o Marcelo Paz. Ó, tô chegando agora, sou diretor do Corinthians, eu quero estudar o que você fez aí no Fortaleza, vamos tomar um café? Você tem vários... Bandeira de Melo, ó... Mas, Giseque, esses caras têm relação... Eu queria conversar com você sobre a experiência... Esses caras têm relação, eles se falam, todo mundo, eles sabem o problema. Eu duvido que qualquer dirigente do futebol brasileiro administraria uma empresa que fosse sua própria do jeito que eles administram os clubes de futebol. Agora me permite uma outra reflexão aí. O Flamengo é responsável. É. O Flamengo procurou o Maicon por vaidade? Não. Não, o Flamengo procurou porque... Viu uma oportunidade. Um jogador que tinha vencimentos a receber, está por qualidade. O Tite indicou e o Flamengo foi... O Flamengo está procurando um meia canhoto com essa característica, pela ausência do Gerson agora. Se não for o Maicon, vai ser um outro jogador. Sim. Então, é uma carência de elenco, é uma busca do Flamengo. Provavelmente vai atuar no mercado brasileiro. Nisso está a responsabilidade. O Flamengo procura um jogador com essa característica porque está precisando do momento. Sim. Não é porque... Sim. Bom, então o... É isso aí, Maicon. Mas não vai ficar no Corinthians. Por certo, ele conversou com a diretoria. Chegaram algum acordo legal aí para ele. Talvez porque no Flamengo não ia ter muito espaço, né? Porque tem muitas estrelas. Espero que gostem do vídeo. Deixe seu like, seu comentário aí para ajudar o canal a crescer. Se inscreva para dar uma moral. Até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.